Apertou, flange colocada, material pronto. Você pode fazer isso pra fazer ladrão, fazer ralo de fundo. E lembrando que o nosso material, qual que é o diferencial desse nosso material? Ó, é isso aqui, cara. Resistência a furo, 16 vezes maior. Ó, pessoal, essa aqui é a nossa lona PVC trançada, 0,9mm, atóxica, térmica, anti-chamas e com resistência 16 vezes maior a rasgo e a furo. Perdão, a furo, 16 vezes maior do que um PAD de mesma espessura, tá? Vamos lá. Vocês vão ver aqui a força que a gente tem que fazer pra furar esse material. Pra vocês terem noção, eu tô com uma faca afiada, né, feita pra corte. Ó, material super forte. A resistência que ele tem até furar, tá? E a pergunta do cliente é, como você faz pra colocar uma flange? Então, pra colocar flange, quando vocês estão com um tanque nosso, pra fazer um ralo, pra fazer um ladrão, né, de água, você simplesmente coloca a lona, né, só que ela vai ser grande, você faz a cobertura, né, pra ter o formato da flange, vem e faz um corte dela nesse formato. Aí, ó, o interessante, tem dois jeitos de fazer. Eu vou fazer de um jeito mais fácil, mas você vem, ó, aí você vai tá aqui com a lona, né, com a lona, você coloca ela na bordinha e abraça de novo pra tirar esse próximo retalho. E nunca puxa assim, ó, tá vendo? E aí, ó, esse nosso material, qual que é a vantagem dele? Ó a força que você tem que fazer pra rasgar ele, né? Então, é um material super forte. Veio, veste a flange, sempre, não esquece, né, de tirar a parte de cima, que se você fizer isso aqui, e, vamos supor, se o seu funcionário deixou essa parte rosqueada e colocou a lona por cima, aí o que que vai acontecer? Você vai ter que tirar a lona, porque você não vai conseguir desrosquear e não vai conseguir pegar essa parte aqui por baixo, porque não vai sair, aí vai ter que desmontar o tanque todo, tirar toda a lona pra pegar essa pecinha. Então, nunca esqueça, tira essa pecinha, guarda em algum lugar, depois que você passar aqui a flange, né, a lona na flange, aperta bem, certo? E, aqui que você tem duas opções de fazer, ou você vem aqui com uma faquinha, não pode apertar com ela assim, tá? Por quê? Se você aperta com ela assim, sem tirar a rebarba, ela não vai rosquear até o final e sua flange vai vazar, tá? Então, você tem que tirar toda a rebarbinha aqui, ó, pegar e vir fazendo isso aqui, ó. Só que você vai estar em cima da lona, lógico. Vem rodeando. O importante é, se possível, vocês pegarem a flange com a gente, por quê? A nossa flange, ela é bem diferenciada, tá? Ela tem a borracha muito boa. Em vez de você virar a flange, você vai dar a volta, lógico, né, no tanque. Pegou. Vai retirar toda a rebarba. Legal, ó. Retirou a rebarba, matou. Você pode errar até essa borda da borracha, tá? Então, o que que acontece? Ah, se o funcionário fez um cortezinho aqui, assim, ó, sem querer, não tem problema. Por quê? Porque até aqui nessa borda, onde tá a borracha, ela pode ser danificada, tá bom? Bem, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar um silicone ou uma super cola que você pode pegar com a gente, que é a Aquabond, tá? Eu tô sem nenhuma aqui, mas é a nossa super cola de contato. Aí você vem, né? Os meninos tão indo lá buscar. Vem, passa, aplica o silicone na parte de cima da lona, certo? E você, né? Os meninos já tão vindo aqui com o nosso Aquabond. Esse Aquabond, galera, o bom dele é que ele cola debaixo d'água. Então, se, por exemplo, num futuro, o seu funcionário vier aí, bum! É, ó, você viu? Você bate a tesoura, ela nem fura o material. Mas, tipo assim, ó, se o funcionário veio e, cara, deu uma facada no seu tanque. Aí o que você fala? Puts, e agora? Aí você vem com o Aquabond e aplica ele debaixo d'água mesmo, porque o seu tanque pode estar cheio d'água que ele já veda, tá? Aí você vem com o Aquabond, aplica em volta tudo com o aplicador, certo? De silicone normal. E aperta a flange até o final. Apertou, flange colocada, material pronto. Você pode fazer isso pra fazer ladrão, fazer ralo de fundo. E lembrando que o nosso material, qual que é o diferencial desse nosso material? Ó. É isso aqui, cara. Resistência a furo 16 vezes maior do que PAD comum. Então, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pico.